12 de outubro é feriado no Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. Neste episódio você vai entender um pouco da história que levou até isso. Para quem não sabe, Nossa Senhora Aparecida é o nome que foi dado à imagem de Nossa Senhora da Conceição, feita de terracota com 36 centímetros de altura e 2,5 quilos, que foi encontrada por três pescadores no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, em outubro de 1717. Já esse nome de Aparecida acabou pegando pelo fato da imagem ter aparecido para os pescadores. Só que por que a santa teria parado no rio? De acordo com a crença principal, a imagem teria sido descartada por estar quebrada. E na época muitos acreditavam que ter uma imagem de um santo quebrado daria azar. Além disso, a cor original da santa provavelmente não era negra. E isso aconteceu por ficar anos nas águas. E sua fama se deu principalmente porque naquele ano de 1717, a vila de Guaratinguetá, em São Paulo, se preparava para receber o governador da província de São Paulo e Minas Gerais. Para recepcioná-lo, o município queria fazer um banquete. E três pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, eram responsáveis pela pesca no Rio Paraíba. No entanto, eles ficaram lá durante toda uma noite e nada. Na manhã seguinte, jogaram a rede novamente e encontraram a imagem. Primeiro o corpo e, em seguida, encontraram a cabeça. Depois disso, teriam conseguido, então, pescar muitos peixes para o banquete. Ao longo dos anos, muitos outros milagres teriam ocorrido, como o do escravizado Zacarias, que teria conseguido se soltar das correntes dentro da igreja construída para abrigar a imagem da santa. Inclusive, a capela foi erguida em 1745. Só que sua popularidade aumentou quando a princesa Isabel se tornou devota da santa e teria intercedido junto ao Vaticano para que Nossa Senhora Aparecida virasse, então, a padroeira do Brasil. Só que vale destacar que Nossa Senhora Aparecida não foi o nosso primeiro padroeiro. Em 1826, quatro anos depois da independência, o Brasil teve São Pedro de Alcântara como escolhido, após uma solicitação de Dom Pedro I ao papo. Oficialmente, Nossa Senhora Aparecida só viraria a padroeira do Brasil em 16 de julho de 1930. Já o feriado só passou a existir em 30 de junho de 1980, sendo sancionado no dia em que o Papa João Paulo II pisou em terras brasileiras, o primeiro Papa a fazer isso. Mas por que dia 12 de outubro foi escolhido para ser o dia da Nossa Senhora Aparecida? Afinal, acredita-se que ela foi encontrada no dia 17 de outubro ou em outra data da segunda quinzena do mês. Na verdade, a escolha do dia 12 de outubro está ligada a outros marcos históricos do continente. 12 de outubro foi a data em que Cristóvão Colombo pisou no continente americano e também quando Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil. 12 de outubro foi a data em que Cristóvão Colombo pisou no dia 17 de outubro foi a data em que Cristóvão Colombo pisou no dia 17 de outubro.